O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia, mal se podia andar Estava tão gostoso aquele rebuliço Mas é que o sanfoneiro, ele só tocava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra matar E o sanfoneiro ria, querendo agradar Diabo que a sanfona tinha qualquer guiço Mas é que o sanfoneiro, ele só tocava isso E o sanfoneiro ria, querendo agradar De vez em quando alguém vinha pedindo pra matar E o sanfoneiro ria, querendo agradar Diabo que a sanfona tinha qualquer guiço Mas é que o sanfoneiro... Não é que o sanfoneiro... Se inscreva no canal